Olá, amados do meu coração, aí a turma aí, os ciclistas, os ciclistas iniciantes, assim como eu. Gente, mais um dia aqui, sabe, hoje foi aquela luta travada contra o sono, sabe? A minha mente pedia, levanta, vai pedalar, o meu corpo pedia, fica na cama, dorme mais um pouquinho, vai pedalar à tarde. Aí, eu fiquei naquela, né? É, no intervalo dessa decisão, eu cheguei até a sonhar colocando a roupa e tal, que não era essa no sonho, era outra roupa, era um short verde e uma blusa azul. E, enfim, eu sei que eu me acordei desse intervalo, foi muito rápido esse intervalo desse sonho, me acordei, eu disse, quer saber? Vou obedecer a minha mente e vou, vou pedalar sim, porque a tarde tem um dia todinho, ninguém sabe o que vai acontecer no decorrer desse dia todo. Pode surgir uma grande preguiça, né? Pra não dizer outras cositas mais, mas que o Senhor Deus nos guarde, não acontece nada. Mas, enfim, se pode fazer agora, por que não fazer, não é isso? Então, mais uma vez, eu venci, venci o sono, venci a preguiça e aqui estou. Mostrar pra vocês a minha bike. Aqui, minha bike, gente. Gente, mas eu vou contar pra vocês. Essa bichinha aqui, maltrata tanta gente. Ó. Maltrata demais da conta. Não sei o que é que eu faço, não, mas eu sei que é um negócio fora do normal. Mas é isso, gente. A gente tem que lutar, sabe? Quando a gente sente necessidade de uma coisa. É tipo assim. Eu estou fazendo uma dieta. Não estou querendo. Isso em exemplos, né? Que eu não estou fazendo dieta corredinha. Estou fazendo a dieta da sopa. Tudo que dá sopa aí, eu estou comendo. É assim. Você está fazendo uma dieta. Aí, você... De tanto você fazer dieta, vai ter um dia que o seu organismo vai pedir comida. Tem que comer. Há uma necessidade de você fazer uma comida, mas... É uma necessidade. É uma questão necessidade. Ou então você vai escolher alimentar seu corpo ou adquirir alguma doença. Agravar ou que uma doença venha a se agravar mais e mais por você não ter imunidade no corpo. Não é isso? Então, é questão necessidade. Então, quando se há necessidade, nós vencemos todos os obstáculos. Eu lembro, gente, que eu era a pessoa mais tímida desse mundo. Quando na minha igreja alguém dissesse assim, vamos ouvir a Adriana. Ô, gente, vocês não têm noção. As minhas pernas se tremiam todas. Primeiro, minhas pernas ficavam pesando 100 quilos cada. Eu não conseguia me levantar do lugar. Aí, eu disse, mas o menino já pensou uma coisa dessa? Eu vi as minazinhas pivetezinhas assim de 8 anos, 10 anos, pegando o microfone, desenrolava lá e tal. Eu disse, eu não tenho essa coragem. Eu disse, pois, espera lá. Aí, eu sei que eu comecei a pedir a Deus pra tirar isso de mim, tirar essa timidez. Sabe? Entrava na internet, via como era falar em público. Ficava vendo como se comportar, como é iniciar um assunto através do microfone e tal. Gente, vocês acreditam que eu venci? Glória a Deus por isso. Passei, eu perdi a minha timidez primeiro fazendo vídeos no Facebook, no YouTube, no Face. Depois, fazendo transmissão ao vivo. Aí, depois, eu fui trabalhar, fazer programa em uma rádio. Aí, dessa rádio, eu já fui pra outra rádio. Aí, depois, voltei pra primeira rádio. E assim sucessivamente. Aí, apresentei. Teve, na minha igreja, teve um grande congresso. Um congresso unificado. Um grande congresso. Que eu fui ser a oradora. Eu disse, ah, aí sim. Aí, eu disse, ah, agora eu superei mesmo. Superei mesmo. E agora, eu estou pronta pra falar até pro Brasil todo. Como eu estou falando aqui com vocês. E é assim, gente. A gente tem que superar. Gostando ou não gostando. A gente tem que ter desafio. Tem que ter força de vontade. Tem que ter coragem. Tem que ter ideal. Então, pronto. Eu tenho necessidade. Estou aqui. Não tem essa de dormir. Dorme mais tarde, se der. Se não der, dorme à noite. É melhor que até dorme mais. Amados, eu estou muito feliz com as postagens de vocês. Com os comentários de vocês no meu vídeo, tá? Eu deixo pra vocês um beijão assim. E desejo toda sorte e bênção pra vocês. Que apesar da gente não se conhecer pessoalmente. Mas nós somos uma família. Uma família do ciclismo. Porque uma vez ciclista, para sempre ciclista. Até a gente ficar bem velhinhos. Nós vamos estar pedalando aí. Não é isso, gente? Então, é isso. Continue firme e forte. Você também aí. Faça aí como eu estou fazendo. A forçada mais. Quando a gente... Quando a gente... A preguiça é de levantar. Né? A preguiça é de levantar. Mas quando você levanta aí, tá tudo ok. Amados. Fica na benção de Deus. Um dia abençoado pra vocês. Mostrar aqui um pouco da minha cidade. Aliás, gente. Aqui não é... Aqui eu estou totalmente fora da cidade. Aqui... Aqui chama-se Avenida Perimetral. É uma avenida fora da cidade, né? Ao redor da cidade. Fora. Se é que você entende. Mas muito bom pra pedalar. Beijo, gente. Fica na benção. Fica na paz. Ah, gente. Sem contar ainda tem essa máscara, né? Que ninguém merece. Pedalar de máscara é o ó. Beijo, amados. Beijo, amados.